Vou já mostrar uma morte violenta em Timon Às vezes você está assistindo meu programa As pessoas, a senhorinha, o senhorzinho diz Rapaz, o programa é violento Não, Cidade Alerta não é um programa violento, não Violentas são as pessoas Violento está é o mundo Violento está é o assalto É o mundo, é o crime Que está transformando tudo Numa violência, a nossa obrigação aqui É mostrar para você e quando a gente Mostra, o que eu termino comentando toda vez Gente, vamos ver se a gente diminui Vamos viver em paz Vamos tentar conviver em sociedade de maneira mais harmoniosa É o que eu digo todo dia, não é verdade? Eu não incentivo ninguém aqui a brigar E nem a matar outro, não Eu incentivo a se fazer justiça A ter respeito e punidade A quem não quer nada com a vida decente Agora, porque bandido não merece aplauso Olha aqui O cara, se juntaram dois rapazes Foram assaltar uma empresa lá em Timon Olha essa história Dois rapazes se juntaram E foram assaltar uma empresa em Timon O dono da empresa Junto com o filho Se juntou com o filho Foram na casa dos dois Um fugiu Mas o outro foi morto Está aí o Cleimilson Rangel da Silva De 29 anos Ele foi morto com vários tiros No parque Alvorada em Timon O principal suspeito do crime É um empresário Que teria contado com a ajuda do pai dele De um funcionário Para matar esse rapaz Volto a dizer O cara é empresário Dois assaltantes invadiram a loja dele Aí ele descobriu quem era Foi atrás de um E atrás do outro Um conseguiu fugir O que eles pegaram? O pai e o filho O empresário e o filho Mataram lá em Timon Não foi, Sérgio Alon? Cleimilson Rangel da Silva De 29 anos Foi morto com vários disparos De arma de fogo O crime Aconteceu no bairro Parque Alvorada O principal suspeito É um empresário Que segundo a Polícia Civil Do Maranhão Ele juntamente Com o seu pai E mais um funcionário Na intenção de fazer justiça Com as próprias mãos Terminaram ultrapassando os limites A vítima Que é o Cleimilson Rangel Era suspeito de envolvimento Em práticas de furto Lá na região onde ele morava Ele e um outro sujeito E esses dois suspeitos De envolvimento Teriam sido alvos De furtos dele E resolveram fazer justiça Com as próprias mãos Foram lá até a casa Do Rangel O Rangel ainda estava lá Mas esse outro suspeito Não se encontrava no local Estava o Rangel E uma segunda pessoa E os dois foram severamente agredidos Com coronhadas Pauladas mesmo O companheiro lá do Rangel Conseguiu se evadir Mesmo bastante machucado A gente conversou com ele no outro dia Só que o Rangel não teve a mesma sorte Foi agredido E levou disparos de arma de fogo A gente está apurando ainda Me recordo no momento Mas foram entre 3 e 5 disparos Lá contra o Rangel Sem qualquer chance De defesa Para ele Foram pelo menos 3 pessoas Que entraram lá na casa E subjugaram Os dois Felizmente o outro conseguiu Se evadir E teve sua vida poupada A polícia civil De Timon Representou pelas prisões Mas a justiça Terminou negando Apenas o principal suspeito De ter efetuado O disparo de arma de fogo Foi autuado Com posse Ilegal de arma Já o autor do furto Foi preso também E assumiu a autoria Tinha envolvimento Em práticas de furtos Tanto ele Quanto o outro lá Que inclusive Tinha sido preso Um ou dois dias antes Da morte do Rangel E era o principal suspeito Das práticas dos furtos Os suspeitos foram ouvidos Nós realizamos o cumprimento No mandato de busca Na casa deles Lá foi inclusive Encontrado uma arma de fogo A gente está verificando Se essa arma Foi utilizada no crime Eles fizeram uso Do direito deles De permanecer em silêncio Mas as provas São bem contundentes Lá para o envolvimento Dos dois Estamos ainda fazendo Alguns trabalhos periciais Nos veículos em contrato Que são compatíveis Com os veículos Utilizados Quando do crime Para a gente Poder fechar Nosso relatório E encaminhar O caso para a justiça A vítima Foi morta No dia 17 de junho E o seu corpo Foi encontrado Nas margens Da BR-226 Tem gente Que não se importa muito O bandido entrou Lá no comércio dele Ele disse Eu vou restar um BO E vou deixar a polícia resolver Às vezes você tem Uma chacra Uma fazenda O cabra vai roubar lá O gado Vai invadir a casa Algumas pessoas apenas Não, eu vou fazer um BO Eu vi um senhorzinho aqui Que já fez 27 BO 27 boletins de ocorrência Porque já invadiram O comércio dele No centro de Teresina 27 vezes Ele disse Olha, isso aqui é uma prova De que se eu quisesse Ser assassino Eu já tinha matado bandido Mas tem outros Que não aguentam Tem dono de fazenda Um tempo pegaram aí Estavam roubando As fazendas aqui Na zona rural de Teresina Aí toda semana O cara carregava O bode ali Carregava a cabra Carregava o boi E ele disse Rapaz, você quer saber De uma coisa Eu não vou mais atrás Da polícia não Quem vai fazer sou eu Eram dois Você lembra Que eu mostrei aqui Os caras foram lá Mataram os dois No meio da estaca Da cerca lá Mataram e deixaram O corpo lá Porque tem hora Que tem gente Que não aguenta Dizem, olha Eu vou trabalhar Vou viver a vida toda Aqui suando a camisa Para ter uma empresa Para o bandido Entrar de porta dentro E roubar Nesse caso aí Foi lá em Timon Não é o recomendado Claro, juridicamente Não, né É Mas só que o seguinte O pai disse Rapaz, quer dizer Que esses dois moleques Entraram aqui de porta dentro Roubaram a minha empresa E eu vou ficar aqui só Lamentando Vou para cima Pegaram os dois Mas deram uma taca Do tamanho do mundo Viu Um todo quebrado Conseguiu fugir A cara toda rasgada E o outro morreu Morreu Apanhou Apanhou E levou um tiro na cabeça É assim Né Essa é a realidade Não é todo mundo Que reage Da mesmo jeito Não Vai responder pelo crime Vai responder pelo homicídio Mas ele Não está nem aí Disse Rapaz Entre o bandido E eu E a minha empresa Que se lasca o bandido Foi o pensamento dele Está desse jeito, né